Então, meus amores, vamos continuar aí com a nossa aula de arte, não é isso? Então, na nossa aula de arte, na aula anterior, nós falamos sobre a voz de cada um, não é isso? Nós vimos que cada pessoa tem a sua voz, não é isso? Cada voz, não é isso? Que o ser humano fala, ela é única, não é isso? Então, ficou aí um exercíciozinho pra você fazer na página 94, 95, não é isso? Que você ia brincar, não é isso? Você ia respirar, inspirar, espero que você tenha feito direitinho, não é isso? Nós vimos que a nossa voz também é uma forma de nós nos comunicarmos, não é isso? A nossa voz, nós temos, cada um temos a nossa forma de expressão e essa forma, ela é única, o som da nossa voz, ela é único pra cada ser humano Nós não temos a voz igual a de ninguém, não é isso? As nossas cordas vocais, elas são, produzem sons únicos pra cada um Então, nós vamos falar aí agora da página 96 Nós vamos falar na página 96 sobre o timbre, tá? Então, vamos acompanhar a leitura que a professora vai fazer? Aí diz assim Os sons podem ser graves, médios e agudos Essa característica chama-se altura do som Os sons também podem ser fortes ou fracos Essa característica é a intensidade do som A outra característica do som que é possível perceber nos instrumentos musicais e também em nossa voz O timbre Algumas pessoas dizem que o timbre é a cor do som Isso porque dois instrumentos podem emitir a mesma melodia Mas o som muda conforme o material de que esses instrumentos são feitos Por exemplo, ao escutar a mesma melodia tocada por um violão e por uma flauta É possível perceber que são instrumentos diferentes Mesmo que as notas musicais tocadas sejam as mesmas Essa diferença é o timbre Então, o mesmo acontece com a voz Que muda conforme as características físicas das pessoas De cada pessoa Nossa voz é a única É única Porque depende da formação das pregas vocais Do formato da nossa boca E da nossa musculatura Então, o timbre é o som da nossa voz Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é fino Então, esse é o timbre Então, aí no quadrinho diz assim Ir para ir além Diz assim Você já ouviu o som da sua voz gravado em um aparelho como gravador ou celular? Tem gente que nunca ouviu E você já fez isso? Eu já fiz Toda vez que eu mando áudio para alguém Eu acabo me pegando e escutando É isso? Eu acho que tem muitas pessoas que fazem isso Você já fez isso? Se não fez, faça aí para você escutar Qual é a sua voz Qual é o seu timbre Como é o som da sua voz Vai ser bacana, tá? Se não ouviu Experimente fazê-lo Você vai perceber Que o som que você ouve quando fala ou canta Não é o mesmo que as pessoas ouvem Legal, não é isso? Isso acontece Porque nós ouvimos a voz produzida dentro da nossa cabeça E os outros ouvem a voz que sai da nossa boca Esse é o motivo pelo qual Ao ouvirmos a gravação da nossa própria voz Duvidamos que aquela seja a nossa fala Ou o nosso canto Vocês já ouviram? Já gravaram o som da voz de vocês? Só para vocês saberem como é que é Porque vocês viram aí Que quando a gente está falando A gente não escuta o som da nossa voz Como os outros escutam Não é isso? Então, se você não fez isso Você faz aí, tá bom? E vai ser bem bacana, eu te garanto Então, mas na página 97 7 seria para a gente fazer Não é isso? Para a gente brincar de identificar vozes Mas não será possível, não é isso? Então, deixa para uma próxima vez Quando nós votarmos Então, aí na página 98 Vamos só ler esse quadro aí Que diz ir mais além Para ir além Então, diz assim Além das características que você já aprendeu A reconhecer na voz Altura, intensidade, timbre É possível perceber que as pessoas falam de jeitos diferentes Um repórter de TV fala de forma diferente Da de um enfermeiro em um hospital Assim como uma professora fala de um jeito diferente De um vendedor Essa diferença existe porque as pessoas falam De acordo com a função que elas estão exercendo De quantos jeitos diferentes você consegue falar? Brinque com seus colegas de imitar diferentes tipos de vozes Por exemplo, experimente falar como um apresentador de TV E depois como alguém que está contando um segredo Para finalizar, tente fazer a locução de um jogo de futebol Como se estivesse lendo uma receita culinária Depois procura imitar um locutor profissional Qual das duas maneiras empolgou mais seus colegas? Então, a gente não está em sala de aula Mas você pode estar fazendo isso aí em casa Comece a imitar várias vozes que você acha interessante Como um locutor de futebol Ou outros profissionais Certo? Então, meus amores Essa foi a nossa aula de hoje Espero que você tenha compreendido o que é timbre Que você tenha compreendido Que a nossa voz Ela é única O tom da nossa voz Cada pessoa tem o seu timbre A sua voz Ela é diferente de todas as outras Nossa voz Ela é única Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje Faça as atividades que estão ainda propostas Responda direitinho Obedeça o papai e a mamãe E até a nossa próxima aula De arte Tchau 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 Tchau